Pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. O vídeo de hoje, mais uma abertura de caixa da Tapoer, né, com direito ao PD antecipado, gente, da semana 45, tá? Essa semana aqui, hoje fecha a semana 46, esse é o pedido da semana 45, que chegou hoje, terça-feira, tá bom? Tô mostrando pra vocês tudo ao vivo e cores, espero que vocês gostem, não deixa de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e se inscrever no canal. Agora, vamos para as nossas belezuras da Tapoer. Começando, pessoal, pelo kit natalino, né, super caixa, gente, de 2.4 litros, mais a caneca que está nesse vitrine, né, vitrine 12, olha que lindo, gente, a caneca é de 350 ml, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, linda, né? Já falei pra vocês que sou apaixonada por copos e canecas, né? Olha que gracinha. Esse kit já está vendido, uma gracinha pra você presentear, né, agora fim de ano, Natal, olha que legal a estampa dele. E ele é um pote grande, 2.4 litros, e você pode colocar biscoitos, né, armazenar alimentos secos, né, não cozidos, tá? E ele vai conservar e manter o frescor e a crocância. Pra abrir a tampa sempre, você abre aqui e vai deslizando os dedos, lindo, assim. Por dentro dele é lisinho, né, pra não ter acúmulo de bactérias, pra fechar a mesma coisa. Coloca e vai deslizando os dedos. Assim, seu Tapoer vai ter a durabilidade dele, que é de 30 anos, né, com garantia de 10 anos, contra defeitos de fabricação, tá bom? Olha que lindo. Próximo item é a nossa queijeira, que está no Outlet da Tapoer, gente. Essa queijeira é o tamanho ideal pra quem é família pequena, mora sozinho, ó. É linha Smart Queijeira, sempre tem uma nova destruição de alguns produtos da Tapoer junto com o produto, tá bom? Sempre confere isso. A nossa Smart Queijeira, gente, ela tem as duas opções pra você usar. Queijo mussarela, que não solta água. Queijo minas, né, o queijo que tem que soltar água. Você coloca assim, nos dois lados. Tem essa linha de ar control, né? Que ela não deixa, gente, o produto ficar com odor, né? Já pegar odores da geladeira. E nem o odor do alimento se espalhar na geladeira. Outra coisa também que eu reparei, que eu tenho a grandona, né? A Smart Queijeira é grande. Conserva por muito tempo, gente, o queijo na geladeira. Então, é um investimento que vale a pena, tá? Eu acho que na oferta por R$29,90. Eu peguei a minha porque faz tempo que eu queria uma dessa, mas eu não consegui ficar ainda com a minha. Pedi, veio duas, né? Uma está bem dentro, uma é minha. Smart Queijeira. Pra completar meu enxoval, né, gente? Porque logo estaremos mudando pra casa nova, em nome de Jesus. Veio também a jarra, gente. Essa jarra tá linda. Jarra Colors, dois litros. Né? A tampa dela, gente, é hermética, ó. Pra você abrir, sempre pressiona e tira. Pra fechar é a mesma coisa. Pressiona e coloca. Tem esse, né, esse cabo dela que dá pra você colocar a colher. Fazer geladinho também com ela, gente. Gente, é ideal. Essa também tá na oferta do Atlete. Se não me engano, R$75,90. Linda. Ela vem na cor Marsala com rosê, gente. Eu amo essa cor. Vocês sabem que eu sou apaixonada por vermelho, rosa, amarelo e marsala, né? Dá pra perceber pela minha cozinha. Olha que linda, gente. Achei muito linda esse tom rosadinho aqui. Um rosê meio bailarina, sabe? Remete tom de bailarina. Veio a Zeca Tupper, gente. Que linda a Zeca Tupper. Deste vitrine, transparente com a tampinha colorida. Vem também, gente, você comprando nessa caixinha presenteável por mais R$2,90. As duas juntas fica por R$35,90. Comprei umas a mais pra deixar no meu estoque pra vender. Agora é o final de ano. Olha que lindo. A verde. Te deseja de esperança para viver sonhando. Linda, né? É cotor por de 500ml. A tampa é Magic Stank. Flip top, né? Que tem um biquinho. E vem com essa cordinha super charmosa, né? Pra você carregar e fazer academia. Eu achei linda, gente, que vem um transparente tão diferente dessas garrafas furrequinhas, né? É um transparente bem vivo. Então, tipo assim, é muito charmoso. Parece um cristal. Olhando ao vivo. Não sei se dá pra vocês verem aí na câmera. Veio amarela, gente. Que é? Te desejo dinheiro para ver bem. Então, muito dinheiro pra todo mundo viver bem. Olha que linda. Né? E a vermelha. Te desejo amor para viver feliz. Olha que linda. Achei linda, gente, essa coleção nova da Zeca Turpers, ó. Sou viciada em Zeca Turpers também. Ah, muito linda, né, gente? Também já estão vendidas, mas eu tenho algumas no meu estoque. Tá bom? Caso alguém se interessar, quer kit Campinas e região, só entrar em contato. Veio também, gente. Lembra que faltou da minha última caixa? Ah, o Freezer Line de 300ml. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Eles mandaram. Você viu? Eu fiz uma ocorrência no site. E eles mandaram pra você ver o grau de comprometimento da Tupperware com os consultores e com os clientes. Veio faltando. Só abri a ocorrência e eles já mandaram na próxima caixa. Vamos lá. O que mais que veio? Vou falar agora dos brindes da semana. Fazendo um pedido de 315, o consultor ganha este lindo Basic Line com divisórias. 550ml. De cor vermelha, gente. Hashtag amei, né? Vermelho, vocês sabem. Olha que lindo que ele é por dentro. Essa linha aqui, gente, não é pra levar marmita, tá? Não vai ao micro-ondas, vai à geladeira. Marmitas frias, né? Um salgadinho, separadinho, bolacha, biscoito. Você pode levar numa boa. A tampa é hermética e estanque. E é ideal pra você levar comidas frias e ir à geladeira. Não pode ir ao micro-ondas. Fazendo um pedido de 629, você, além de estar adquirindo o PDF antecipado na primeira semana do vitrine, e também adquirir essas duas peças lindas, maravilhosas, o consultor, né? Que é esse serve-conserva vermelho. Vou mostrar pra vocês. Ó, sempre pra abrir, gente. Quatro campos da Tupperware, tá? Pra não danificar seu produto. Ó, serve-conserva pra você colocar. Azeitona, champião, tudo que é em calda, sabe? Pêssego em calda também, né? Colocar aqui, fechou, armazenando na geladeira. Depois pra tirar, gente, ó. Você vai tirar a quantidade que você vai comer. E depois colocar de novo no molhinho, sem contato, na mão, né? Manual, assim. Vai enfiar a mão aqui dentro. Então vai conservar por muito mais tempo o seu... Né? A sua conserva. Ó, pra fechar a mesma coisa, os quatro cantinhos. Lindo, né, gente? Esse aqui não tá falando, mencionando o tamanho, Mas eu acredito que seja de um litro, pelo tamanho dele. Bom. Vê aí, gente. Que lindo esse daqui. Eu achei que era um pouquinho maior, mas tá lindo. Tava lendo que vermelho. Ó, caixas. Tupperware sempre vem pelos quatro cantos. Essa é de 2.5 litros. É uma caixa retrátil. Ó, esse aqui é ótimo, gente, pra você carregar... Levar, por exemplo, vai numa festinha, levar docinho, levar cupcake, levar uma torta, pode ir na geladeira também. Linda, né, pessoal? Vem na cor vermelha. Eu ainda estou decidindo se eu vou ficar com ela ou se eu vou pôr à venda, tá bom? Esse kit lindo vermelho, gente. Hashtag, eu amo vermelho, amarelo, rosa e marçal. Né? O que mais que veio? Veio o nosso PDA. Eu vou mostrar por cima, porque eu vou fazer um videozinho mostrando ele sozinho, tá bom? PDA, gente, é composto por... 4, 5, 6, 7, 8, 10 peças. É a linha visual. Veio visual de 500ml. Olha aqui. Achei lindo, gente, porque é fosco aqui e tem... E é liso aqui pra você visualizar o alimento. Essa linha visual pode ir à geladeira, tá bom? Veio esses daqui de 2 litros. Duas peças de... Duas peças de 500ml. Duas peças de 2 litros. Olha aqui, lindo. Tampinha verdinha. É a linha visual Natura, tá? Porque é Natura, porque as cores são bem da natureza, bem clarinho. Duas peças de 2 litros. Essas duas também. De 1,5 litro. Tampa lilás. Olha que lindo. Duas de 3 litros. Com a tampinha um verdinho verde folha, né? Olha que linda. E mais duas. Cuidado pra não cair. Mas tá com o ar lindos, maravilhosos. Essas duas de 4 litros. Olha que linda. Linda, né, pessoal? Cadê o visorzinho dessa? A de 4 litros não tem visor, gente. Tô procurando aqui. É. A de 4 litros e a de 3 também não tem visor. As outras, as demais tem tudo visorzinho. Olha que linda. E essa aqui é azulzinha, a tampa dela. Eu pedi também, gente, presentinhos e alguns acessórios que os clientes me pediram. Ó. Eu pedi tigela maravilhosa pequenininha assim, ó. Pra fazer chaveirinho assim, pra dar pros clientes, acima de compras, acima de 50 reais. E brindezinhos pros clientes, né, que eu fidealizei, né, ao longo do ano. Agora, final de ano, gracinha. Veio todas... Tigelinha veio amarela. Eu queria que vinhasse colorida, mas veio amarela. Medidor de café, veio dois. Deixa eu ver pra vocês, porque eles gostam de ver tudo. Ó. De café. Comprei três tampinhas de Deca Tamper. Duas pra uma cliente e uma pra deixar na reserva. Você pode comprar, né, se a sua tampa de Deca Tamper quebrou, ou aconteceu alguma coisa, você pode comprar os acessórios. Custa 10 reais a tampinha, tá bom, pessoal? Separador de gemas. A cor vermelha aqui, gracinha. E eu não podia deixar de falar o que mais que veio. Eu não abri ainda, eu vou montar pra vocês, depois eu faço um vídeo específico. O Fusion Master, né, moedor de carne. Gente, veio. Este é meu. Porque vocês sabem que eu tô fazendo a coleção do Fusion, que eu achei super prático, eficiente. Ó. Vem a manivela, né. A parte que é o tubo, pra encaixar no Fusion. Aí veio. Este aqui é aquele pra, né, rosquear e moer a carne. Depois eu vou montar pra vocês, faço tudo separadinho, pra vocês entenderem bem. Outra pecinha. E os cortes. Vem tudo separadinho nesse daqui, ó. Plástico e bolha. As lâminas, né. Dá pra moer. Dá pra encher a linguiça. E o outro rosqueador. E todos vêm em manual de instrução aqui, ó. Falando certinho. Ó que legal. Bacana, né. Dependendo até pra fazer biscoito. Ó. Tem todos aqui falando. Então eu vou fazer outro vídeo específico separado pra vocês, tá bom? Mas essa semana vai ter bastante vídeo de tapoer que eu vou fazer separado pra vocês. Então, minha abertura de caixa foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou dos produtos do Tapoer. O que você queria que vinhesse diferente na revista do Tapoer, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo. Fique com Deus. Que Deus abençoe as suas vendas. Te prospere a cada dia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.